Voltei! E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com... Não é gameplay, não é episódio. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui pra mostrar um negócio que todo mundo acha que quer saber, sabe? Códigos. Como assim códigos, Gabriel? Hoje eu vou mostrar todos os códigos que eu conheço. Mas ó, pessoal, eu juro, vai por mim, não use código. Eu só uso porque eu não posso ficar enrolando muito assim pra dar comida pra eles, essas coisas no vídeo. Mas se eu estiver jogando sem vídeo, eu jogo sem vídeo, sem código. Sério, ó. Mentira. Mas é sério. Use sem código, vai por mim. Usar código só estraga o jogo. Então é só uma dica pra mim, mas vocês podem usar código à vontade. Só acho que estraga o jogo. Então vamos lá. O primeiro código que eu vou mostrar pra vocês, que acho que todo mundo quer saber, é esse. Pra você entrar no comando de código, assim que você digitar o código, você aperta Ctrl, Shift e C. Tudo junto. Vai abrir essa telinha aqui. Entendeu? Você aperta o Ctrl, depois o Shift e depois o C. Vai abrir essa telinha aqui, vai aparecer esse negocinho azul aqui, ó. Que vocês estão vendo. Pra você digitar. O que você vai fazer? Você vai digitar os seus códigos aqui. No meu caso, é o Testing Chat Enablet. True. O código tá na descrição. Todos os códigos que eu vou falar, tá aí na descrição. Na descrição. Na descrição aí. Eu vou até dar o significado deles. Testing Chat Enablet True. Separar o Enablet, esse código do True aqui. Eu deixei ele separado. E dá um Enter. Legal. Ah, Gabriel. Legal, cara. O que você fez? Então, aí ativou o meu código. O que eu vou fazer? Aproveitar que o Antonieta tá com fome aqui, ó. Você vai ver. O que você vai fazer? Você vai vir nas necessidades dele aqui. Vai clicar em fome. Vai clicar e arrastar. Tá vendo aqui? Aí encheu. Clica e arrasta. O que mais? Dá pra fazer isso com os amigos, Gabriel? Dá. Opa. Dá pra fazer isso com os amigos também, ó. Clica e arrasta. Vai virar amigo dele. Tá vendo? Como ele era uma celebridade, o Antonieta virou uma celebridade. Aproveitar que apareceu isso. Ah, mas eu não quero que ele seja uma celebridade. Dá pra tirar? Dá pra tirar. Você aperta o Shift, clica no seu personagem, vai aparecer essa telinha aqui. Você coloca em celebridade. Coloca definir nível de celebridade. Você escolhe o nível de 0 a 5. Como você não quer tirar a sua celebridade, você coloca 0. Se você quiser colocar, ó. Você põe 5. Apareceu se o Antonieta tá com 5 estrelas. Viu? Legal. Mas eu vou tirar as estrelas dele porque eu não quero que seja a celebridade. 0 aqui. E volta ao normal. O que mais? Dá pra você modificar os traços do Sim. Dá pra você mudar a música dele. Dá pra você editar ele. Mas eu não recomendo editar o Sims aqui, pessoal. Porque se trava aqui, quando você edita o Sims aqui, o que acontece? Trava. Mas trava e você perde o seu jogo. Então, não recomendo criar o Sim aqui. Cria no guarda-roupa, mudar o cabelo no espelho e já era. Bem mais fácil. O que mais? Outra coisa também me pediram assim. Gabriel, como é que muda o clima, a estação, essas coisas? Simples. Você vai lá de novo na regrinha do Shift. Aperta o Shift. Clica no chão. E vai abrir essa telinha aqui. Aí dá pra você construir lote, tá vendo? Você vai vir aqui. Opa, cancelar. Você vai vir aqui. Vou escolher essa casa aqui. Construindo este lote. Tá vendo? Você vai poder construir ela. Tá vendo? Você vai poder modificar ela. Aí, construir, comprar, não tem importância, pessoal. Você coloca comprar, você quer construir, você vem aqui e muda pra cá. Você tá em construir e quer comprar algum objeto, você clica aqui. Certo? Então, aí. Você clica perto do Shift, clica no chão. Você quer mudar a estação? Vem em estações. Opa. Vem em estações. E escolhe. Aqui, mudar estações. Aí você escolhe. Outono, inverno, primavera. Vou escolher um exemplo aqui. Ou o inverno. Já era, tá aqui. Inverno. Tá vendo? Deixa eu voltar pra verão aqui. Ô, bosta. Aí, o que mais que dá pra fazer? Mudar clima. Você pode colocar neblina, chuva, neve, granizo. Neve, tá vendo? Eu vou colocar, deixa eu ver. É leve. Aí vai começar a nevar. Quer ver? Aí. Começou a nevar já. Tá vendo? Ah, mas Gabriel, como é que você fez as neves aparecerem no chão assim e você poder tirar? Simples, simples, simples. Definir nível de neve. Vocês vão vir. Pra quem não viu aí, ó. Estações. Definir nível de neve. E vai escolher a neve que você quer. Tá vendo? Pera aí. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Aí. Aí. Aí você escolhe o nível de neve que você quer. Aí eu vou escolher profundo. Já era. Neve profunda aqui, ó. Tá vendo? Ah, não. Aí, o que mais? Você quer tirar a neve? Vai no mesmo clube. Definir nível de neve, nenhuma. A neve não saiu por quê? Porque quando tá no pause, ela não vai sair mesmo. Tá vendo? Saiu. Aí você muda estações. Mudar o clima para ensolarar de novo para parar de nevar. O que mais? Definir temperatura. É aquela casa que a gente fez lá. Um milhão e pouco. Mas eu acho, pessoal, que não muda quase nada. Eu acho que ele só vai pra essa barrinha aqui que ele saca o calor só. Mais nada. Manipular a intensidade do vento também não precisa mudar porque não adianta nada. E árvores também não. Certo? Só muda quem quiser, mas eu acho que não. E outra coisa também, que eu acho que todo mundo vai gostar, os preguiçosos aí. Mas é outra coisa também que eu acho que não recomendo vocês usar. É o negócio. Você vai clicar com o shift no chão. Ah, por que que não tá indo? Tá, deixa eu ver aqui. Ah não, aqui ele não vai ir mesmo. Tá vendo? O que que vocês vão fazer? Deixa eu parar o outro link aqui. Vocês vão clicar com o shift de novo. Clicar no chão e vai ter isso aqui. Teletransportar-me pra cá. O que que é isso? Simplesmente ele vai aparecer aqui do nada. Entendeu? De pijama e tudo. É, ele é Harry Potter agora. Entendeu? Ele teletransporta aqui de boa. Entendeu? Mas também é outra coisa que eu não recomendo usar. Vocês percebem que eu não uso nos meus vídeos porque eu não gosto mesmo. Mesmo assim, ah, mas você vai chegar atrasado, Gabriel. E daí? Eu não gosto de usar. Deixa eu voltar, fazer ele voltar pra cá. Tá vendo? Ele volta de boa aqui. O que mais que eu posso mostrar pra vocês? Ah, é verdade. Código do dinheiro. Nossa, esse aí é o que eu quero, né? Simples. Vocês vão entrar o ctrl de novo, shift e c. Vão dar o motor load. Tá vendo? Tá na descrição. Motor load. Você vai ganhar o quê? Você vai ganhar nada mais do que 50 mil aí. 50 sims. Esqueci o nome do dinheiro de novo. É, depois eu lembro. Vocês vão ganhar nada mais que isso. 50 mil. E tem outro também que você não quer ganhar muito dinheiro. Você usa o caching. Também tá aí na descrição. É o caching. Você ganha mil só. Tá vendo? Você ganha só mil. E agora eu vou cortar o vídeo aqui e voltar pro menu, porque tem outro código, só que você tem que entrar no menu primeiro. Aí, o que vocês vão fazer aqui quando você estiver no menu? É, antes de entrar no jogo. Isso aqui é um código do felicidade dourado, pra você ganhar felicidade dourado. O que você vai fazer? É, ctrl, shift, c, testing, chats, enablet, true. Esse é o código mestre dos magos. Esse é o melhor código que você tem. É o testing, chats, enablet, true. O mesmo código que vocês vão usar aí no menu. O que vocês vão fazer? Vão escolher sua família. Vão clicar em jogar. E... É isso. Vou esperar carregar aqui. Aí, carregou. Simplesmente aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui. Vão escolher ou por... Ou não, por verdade não. Felicidade douradora. E vão clicar. Vão apertar o shift e vão clicar com o botão aqui. Tá vendo? Fora. Sobe. Vai. Vai. Ah, é verdade, pessoal. Eu esqueci. Desculpa, desculpa. Aperte um ctrl, ctrl. E aperta. Tá vendo que ele tá subindo o dinheiro. O dinheiro tá subindo, 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 subindo. Então. Esse é outro código da hora. Aí, o que você faz mais com o testing, chat, enablet? Quando você tem o testing, chat, enablet, você pode fazer um monte de coisa foda, cara. Tá vendo? Vocês vão vir na caixa de correio. Isso aqui é uma caixa de correio do apartamento, tá? Mas a sua caixa de correio vai ser aquela caixa de correio bonitinha que fica na frente da sua casa. Então tá. O que você vai fazer? Você vai apertar o shift, vai clicar com o botão lá e vai aparecer esse monte de coisa aqui, sabe? Aí você vai escolher um monte de coisa que você quiser, tá vendo? Fazer com todo mundo, fazer com que eu conheça todo mundo. Ou seja, vai todo mundo da cidade vai conhecer você, sabe? Então eu não vou nem clicar porque já sabe como é que é. Fazer amigo pra mim, vai fazer os seus amigos virarem seus amigos de novo. Ou aquelas pessoas que você não é amigo virarem seus amigos. Deixar todo mundo feliz. A coisa vai subir aqui. Eu vou até clicar aqui pra vocês verem, ó. Tá, por que que... Ah. Não sobe... Ah lá, subiu tudo, ó. Tá vendo? Tá todo mundo feliz, literalmente. Aí sobe toda a vida. Não precisa nem apertar subir isso aqui, mas é mais rápido do que ir na caixa de correio fazer isso. E objeto. Não faça isso, senão você vai apagar seu objeto. Você pode fazer isso com outros objetos também. Quer ver, ó. Um exemplo, o elevador. Você pode apagar ele. Mas depois como é que você desce? O que mais? Vim aqui... Opa. Você pode forçar visitante. Vai todo mundo... Vai alguns visitantes na sua casa. Forçar NPC. Tá vendo? Dá pra você escolher os NPC. Polícia, lá... Polícia, bombeiro, ladrão, dona morte, carteiro, entrega... Entrega de jornal. Cobrador. Cobrador, louco. Técnico de reparo. Babá. Entrega... Entrega pizza. Entrega de pizza. Faxineira. Barman. Mordomo. Mordomo, pessoal. Esqueci de falar também que existe mordomo, tá? No Caindo na Noite. Então, pra quem não sabe, agora fica sabendo. Esse aqui eu não sei o que que é, tá? Eita. Vazio aqui. Mago da Ciência. Serviço Social de Adoção. Serviço Social de Proteção à Criança. Ou seja, quando você estiver lascando o seu filho, vai aparecer isso aqui. E é isso. Definir carreira também. Você pode escolher a carreira que você quer. Ou seja, é muito foda mesmo. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a E. Definir carreira. Aí você escolhe qual você quer. Esportivo. Jornalítica. Tem do de Moseu. É... Excelência de... O de Spa. Cinematográfica. Você escolhe o que que ela quer ser. Diretor. Aí você pode escolher o estágio dela. Figurante de fundo. Essas coisas, sabe? Ou seja, o teste em chat em Nablet é o mestre dos magos em tudo, cara. Ele faz tudo. Entendeu? O que mais que eu posso mostrar pra vocês? É... Tem um código que, na verdade, não é um código pra mudar. Ele é pra você rir. Ele se chama... Jockey Pliase. O que que significa aí Jockey Pliase? Ele simplesmente... Manda uma piada. Uma piada pra você, entendeu? Inventaram um analgésico. Que cura a dor antes mesmo dela aparecer. Qual é o nome do filme? O Exterminador do Futuro. Não, não. Palmas pra eles. Vai, vai. Isso. Isso. Chega! Então. Cara. Tá vendo? É só piada inútil. Que você olha e faz aquela cara de... Meu Deus. E começa a rir. Entendeu? Então. Vamos aqui. Partir pro próximo código. O próximo código se chama... Move Object. O que significa Move Object? Ah. Move Object On, tá? E pra desativar ele, você coloca o mesmo código. Só que em vez de On, você coloca Off. O que que ele faz, cara? Simplesmente, quando você for pegar um objeto, Ele... Oh! Oh! Que que é isso? Então, é isso. Ele faz isso. Ele faz um negócio escroto mesmo. Ele atravessa tudo. Tá vendo? Ele sai da casa, ó. Ele sai da casa. Tá vendo? Sofá. Fora da casa aqui de boa. Vou até tirar uma foto. Vou entrar aqui, ó. Sofá tá saindo da minha casa. Tá escorregando, ó. Normal isso, cara. Legal, mas você fala assim... Êêêêêê! Que da hora, cara. Eu posso colocar a luz aqui e deixar isso aqui de enfeite e pôr eles pra sentar? Aí vem o problema, meu jovem. É que quando você colocar a luz aqui, ele vai reagir como se tivesse ela aqui. Ou seja, ele não vai sentar. Ele não vai conseguir sentar, porque eu tenho um objeto lá. Entendeu? Então, eu recomendo usar esse objeto poucas vezes. Peraí. Move Object. Off. Então, já desativou. Aí, ó. Tá vendo? Então, eu recomendo, pessoal, usar poucas vezes esse código, porque... Vamos dizer assim. Quando você usa ele e põe no lugar errado, o carinha vai xingar, o carinha não vai conseguir sentar, ele vai fazer cagada, aí vai dar erro no jogo. Então, eu recomendo não usar ele, sabe? Então, é... É... Que código eu posso mostrar mais pra vocês? Então, eu vou ver um código aqui que eu posso mostrar pra vocês. Então, pessoal, esse código, ele é o quê? Vamos dizer assim. Esse código é o código que tem objetos escondidos. Sabe aqueles objetos que você ganha? Tipo, Oscar, diploma e essas coisas. Então, dá pra você pegar eles. E como essa guitarra aqui, que você ganha ela. Você não compra ela. Eu vou ensinar ele aí como é que é. Você vai fazer de novo. Ctrl, Shift, C. Aí vai usar o Testing. Chat. Opa. Abre True. Aí, o que você vai fazer? Você tem que ativar o Testing Chat e Abre True primeiro. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer de novo. Aí vai colocar o Buy. Debug. Opa. Debug. Belega. Belega. Belega, cara. Nossa. Mas, primeiro, antes de você ativar esse código. Quem tem só o base e não tem nenhuma expansão. Você vai ativar aí. Beleza, né? Mas por que não tá funcionando? Porque você precisa de uma expansão pra ele funcionar, entendeu? Não importa em expansão. Pode ser qualquer uma. Beleza, você ativou ele. Você vai vir aqui no modo Chrome. Ou no modo Chrome, pá. No modo compra. E vai escolher esse aqui. Porque ele vai tá só aqui. E vai ver que acrescentou um ponto de errogação aqui. Ué, WTF. Você vai clicar no ponto de errogação. E vai ter um monte de objeto aqui, tá vendo? Um monte. É... Até negócio de planta tem aqui, entendeu? Isso aqui é um gerador de coisa. Você coloca ele lá embaixo aqui, ó. Coloca ele aqui. Aí vai gerar diamantes, essas coisas aqui. Mas por que você não vê um desses aqui? Porque você não consegue ver mesmo. Só quando você edita o jogo. Tipo assim, quem conhece a ferramenta de criar mundo dos Sims. Então, aparece isso aqui. Tá. Como é que eu tiro isso aqui da minha mão? Aí. Beleza, é aqui que chega a parte da hora. Aqui tá cheio de objeto mesmo, tá vendo? Nave de ET aqui, ó. Uma televisãozinha muito foda. Eu vou pra essa televisão no meu, na minha casa, óbvio. É, uma guitarra. A guitarra aqui que eu falei, né? Óbvio. Um gnominho. Um gnominho de bruxa. O gnome normal. Aqui, caído. Esse gnomo anda. Só pra quem não sabe. Ele tá aqui. Depois que você dorme, ele tá aqui, entendeu? Isso aqui, acho que já tinha. É, isso aqui já tinha já. Ou não, não sei. Eu acho que é novo. Acho que é de teto. Não faço ideia. Acento de diretor. Pra aquelas pessoas que querem montar um cenário, assim, pra gravar vídeo. Pega o By The Book. Tem bastante objeto foda pra você colocar também. O que mais? Bomba ninja. Bomba ninja é do estações. Essa bomba é muito foda também. Isso aqui é fogos. Rojão, na verdade, né? Fogos de artifício. Um foguete aqui. Um caninho de tubulação aqui pra enfeitar. Tá vendo? É, brinquedo. Tá vendo? Isso aqui são os brinquedos, ó. Na nova atualização, pessoal, tem esse dinossauro aqui novo também, ó. Pro base, tá? Não é pra expansão, não é. É pro base. Esse monstro aqui também, que é... Lembra o monstro do monstro S.A. aqui. Um carro. Tem carro também. Legal que quem tem gerações vai encontrar o carro muito foda, cara. Porque não caindo na noite já tem um carro foda aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Tem uma garagem aqui. Nossa, velho. Não, não tem garagem aqui. É. Não, tem sim, tem sim. Aqui, ó. Esse carro é muito foda, velho. Entendeu? Isso aqui é uma máquina de tempo, mas como eu falei, quem usa o teste em 7 e nablet, não precisa dessa máquina de tempo. Então, não precisa usar ela pra mudar o tempo. O que mais que tem de bom aqui? Carro. Mais carros aqui. Essa aqui é pra colocar. Essa aqui é do universitário, pessoal. Tá vendo? Não dá pra ver direito porque tá assim, mas... Carrinho também. Outro carro. Tudo no universitário. Tem um monte de carro aqui. Acho que isso aqui é carro de exposição, pessoal. Porque não anda, entendeu? É só... Prédios. Calma. Não dá pra pôr um prédio aqui, não. Calma. Calma. Oscar. Deixa eu subir lá. Olha o Oscar aqui, que eu falei pra vocês, que vocês podem pegar. Até caixão vocês podem pegar, tá vendo? É que aqui dentro ele fica de um jeito, e lá fora ele fica de outro. Tá vendo? Pilha de roupa molhada, de suja, roupa suja, né? Mas pra quem que é? Pra quem que é isso, cara? Pra quem não sabe o que que são essas bolas aqui, pessoal, isso se chama marcador. É... Passala de tumba. Na verdade aqui não é passala de tumba, mas quem tem o Volta ao Mundo vai encontrar um negócio aqui. Vai encontrar outro negócio que é um negócio de tumba. Você vai conseguir achar um monte de coisa de tumba e essas coisas. Isso aqui é uma... Um negócio... Como que é o nome disso? É... É lixo, é lixo. Você coloca aqui, aí ele tá com lixo e vai. Vai com fé. Não dá pra pôr aqui. Ah, não. Dá sim, dá sim. Ó, um lixinho aqui, ó. Boa ideia. Vou pôr. Pronto. Isso aqui é do conteúdo da história, tá? Isso aqui não tem no Sims, a não ser que você baixe. Isso aqui é do... Monte Vista. Que eu pretendo fazer um vídeo também, pessoal, mostrando Monte Vista. Isso aqui também é do Monte Vista. Isso aqui é um faraó. Elevador. Uma caixa... Uma parede de som foda pra pôr na parede. É do base também. Isso aqui é... Coloca no meio da rua. E é isso, pessoal. Eu acho que... Aqui acabou. Se vocês quiserem ver mais, coloquem aí no seu Sims pra vocês verem. Porque se eu mostrar tudo, vai demorar muito e eu não preciso mostrar tudo. Então é isso e vamos pro último. Aí, pessoal. Voltei aqui e eu vou mostrar o último código, porque os outros códigos... Vai por mim. Não precisa deles, porque você tem o teste em chat e nablet. E o resto do código é... Felicidade. Felicidade. Força a carreira. E você tem isso aqui no teste em chat e nablet. E tem alguns que não funcionam. Então, eu recomendo usar o teste em chat e nablet, que é o melhor de todos. E ele funciona melhor. Então, eu vou mostrar o último código aqui, que se chama... Que se chama... Constraim... Constraim... Floor... Floor... Elevation... True... Ou é falso? Eu acho que é falso, hein, cara. Vou deixar falso. Se for falso, eu deixo na descrição lá certinho. Eu acho que é falso mesmo. O que que ele faz? Ele faz uns negócios... Eles deixam o mapa horroroso, entendeu? Você pode deixar ele do jeito, mas é um bom código pra decorar, sabe? Então, aqui eu vou ensinar um tutorialzinho básico de como fazer um arco de casamento, pessoal. Arco de casamento, assim, quando... Se você não tem... Você aí, que não tem a expansão caindo na noite, não. É... Gerações, isso aí que tem arco de casamento. Então, segue esse tutorialzinho aqui, que eu vou ensinar como fazer um arco de casamento bonitinho pra você aí. Aí, você faz essa... Coloca uma parede. Dá um espacinho de três quadradinhos aqui, ó. E coloca outra parede. Pinta de branco e faz um telhado em cima. E pinta de branco. Depois você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, vai apertar uma vez. Apertar a outra. Apertar a outra. Apertar a outra. Vai pegar isso aqui. Vai nivelar aqui. E vai puxar pra cá. E vai fazer o quê? Vai erguer essa coisinha aqui. Mas lembra, faça primeiro o quê? O teste em chat and habit. Senão, não vai entortar desse jeito. Entendeu? Talvez nem vai passar aqui. Por isso que o teste em chat and habit é bom. Por quê? Porque ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele faz isso aqui. Ele distorce a parede. Entendeu? Por isso que eu digo assim que ele é bom pra decorar. Pra quem gosta de fazer casa, assim. Legal? Você faz o arco aqui, ó. Depois que você fez isso aí, você vai fazer o quê? Você vai excluir isso aqui. E vai pegar o chão branco de novo. E vai colocar em cima. Opa, esqueci. Não faça isso primeiro. Desativa o código primeiro, que é o constrain floor elevation true. Peraí, eu escrevi errado. Esqueci do N aqui. Esqueci de outra coisa. O que eu esqueci? Ah, sim. Esqueci do S. Isso. Você desativou ele? O que você faz? Você pode pôr agora. Legal. Foi. O que você faz agora, Gabriel? Simples. Você vai tirar esse negócio feio daqui. Eita aí, seu arco. Mas esse negócio feio? Pois é. Não terminei ainda. Você vai editar. Você vai colocar uns negocinhos aqui, ó. Pra ficar bonito. E não é só isso não, pessoal. Não é só isso não. Aí que entra a parte do que eu falei. Move Objects. Você vai fazer ele de novo. Você vai ativar o Move Objects aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nas flores. E vai pegar umas rosas, assim. E vai colocar assim. Pra enfeitar, sabe? Sabe? Deixa eu até dar uma enfeitada aqui. Saiu a rosa ali. Não era pra ter saído. Pera aí. Aí. Aí você enfeita. Coloca uns negócios aqui em cima, ó. Vai ficar um negócio bonito. Aí. Tá vendo? Não ficou aquela coisa perfeita. É porque só pra eu mostrar pra vocês, pessoal. Como é que é. Vocês decoram do seu jeito aí. Do jeito que vocês acharem que fica mais bonito. Entendeu? Eu coloquei um monte aqui, cara. Aí você coloca umas plantinhas. Eu tinha acabado de tirar. Mas eu vou mudar de cor aqui, vai. Aí você coloca umas plantinhas junto. Tá vendo? O Move B-Jacks é bom por isso. Porque você pode pôr plantinha junto, ó. Aí fica um negócio bem decorado, ó. Por isso que eu digo assim. Ele é bom em alguns motivos. Só que em outros é melhor você não usar, entendeu? Aí você coloca aqui. Coloca outra... Outra margarida aqui. Eu lembro que eu fiz esse arco aqui quando eu não tinha gerações ainda. Eu vi num vídeo. Um amigo meu. Eu esqueci agora de quem foi. Aí tá. Tá o seu arquinho de casamento. Você coloca as cadeiras aqui. Coloca um negócio de buffet lá atrás. E já era. E esses foram os códigos, pessoal. Como eu falei pra vocês. Usa um teste em chat na Ablete que é bem melhor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o like, pessoal. Pra ajudar. Pra divulgar meu trabalho. Porque fazer vídeo não é um negócio fácil mesmo. E... Favorite. Comentem aí o que vocês querem. As coisas que vocês acharam que tem dúvida. Só... Duvide, pessoal. Estou aqui pra responder. Mas fala assim. Ah, mas ele não respondeu meu comentário. Mas eu li. Eu sei o que você quis dizer. Se você falar uma pergunta e falar assim. Nossa, eu não tô entendendo. Eu vou responder. Entendeu? Se eu não responder é porque eu tô pensando numa resposta ainda. Sabe? Eu não sei aquela resposta. Eu tô pesquisando pra você. Entendeu? Então eu tô aqui pra ajudar vocês. Então... Pergunte. Pense. Essas coisas, tá? Valeu aí por ter assistido. Quem assistiu até agora. E... O episódio 6, pessoal. Vai lançar. É... Talvez quarta-feira. Pra quem tá assistindo esse vídeo hoje. Ou pra quem tá assistindo. Vai assistir amanhã. Que é terça. E... Quarta-feira vai tá aí. E eu espero que vocês tenham gostado. De eu estar postando vídeo com frequência aí. Que eu consegui postar mais um vídeo. E... Falou. Até a próxima. Até a próxima.